Olá pessoal bom dia pessoal vamos mostrar para vocês hoje como está a nossa horta viu eu acredito que muita gente fica pensando assim porque a gente não mostra a horta né pois é tá tão bonitinha mesmo vamos lá ver como é que está a rainha está lá colhendo alguma coisa vamos tirar a nossa área aqui olha ali olha aí pessoal como está nem parece aquela né os coentinhos nascendo olha que maravilha de couro bom dia dona Raimunda bom dia Raimundo estamos cedinho na luta né é quase a hora que a gente se mexe por aqui né tem hora que a gente olha meu deus fiz muita pouca coisa tem muito serviço ainda para fazer eu não estava nem de plano aqui cuidar dessa horta eu estava de plano era aguar as plantas né minhas plantinhas mas aí eu vim aqui aí vim tanto tomate já colhi os tomates porque estava já muito maduro né já colhi bastante tomate agora estou aqui fofando essa parte desse canteiro para passar essa cebola né para cá multiplicar multiplicar porque logo logo teremos horta aí que nós vamos ter ainda aqui e a procura né de fio de cebola é a não ser que a gente já é fazendo aos poucos é multiplicando e fazendo novos canteiros aí aqui só fofou aqui colocou mais um pouquinho de esterco né de cebola plantar cebola mostra aí pessoal um segredinho aí no meio dessas coisas pimentão é tem dois novinho ali é incrível como ele se deu bem pronto pessoal pois vamos ali tem mais coisa ali aqui posso ir para mim aqui tá aqui tá nascidinho agora é só crescer e aqui tá plantada e aqui já tem pezinho de tomate aqui florido produzindo e tomate já ali maduro já colhi olha aí pessoal que maravilha rúcula ah sobre essa rúcula aproveita aqui e manda um abraço para o joio a gente chama de joia né é um amigo nosso aqui irmão do vizinho do miguel que mora em brasília rúcula a dos anjos né irmã dele veio veio para cá passar uns dias aí mandou a semente de rúcula e o joia assiste todos os vídeos nossos né do canal roça da libertação joia um abraço para você um abraço para os seus meninos aí seus filhos e todo mundo aí que você conhece que assiste o canal um abraço e tudo de bom muita paz aí muita saúde para vocês olha aí joia as rúcula aí ó aí pessoal como é orgânica aí fica aí ó os gafanhotos maribondo ó viu as aranhas isso é muito importante tá perfeita viu rúcula é muito sensível a pulgão ó mas não tem tá tudo perfeito estar ó aqui mais tomate aí tem rúcula nova aqui também muito obrigado viu joia pela semente tá bom gratidão mesmo um abraço meu irmão para você aí sua família aqui mais tomate outra variedade de tomate um pouquinho maior tem um pezinho de machismo olha tem até um machismo aqui um pezinho bem novinho mas já tá produzindo aqui mais tem mais tomate aqui tem coentro e o coentro não tá 100% não mas a gente tem um pouco um pezinho assim aí quero dizer para vocês que é muito serviço na horta aí tem muita palha né olha o jeito amarelada a gente não dá conta não quando a gente vai vender que a gente arranca e limpa né para o cliente aqui tem um pé de pimenta de pimenta de pimenta de pimenta de pimenta de pimenta de cheiro tem mais aqui tem um pouco também tem um pé aqui também não tirei ele tem mais couve ali aí pessoal vendo por esse ângulo aí ó tá tá bonita né apesar da ficar para o estiagem pessoal é coisa braba viu julho agosto setembro outubro choveu menos de de 30 milímetros esses quatro meses então o negócio aqui tá brabo tinha uma chuva aí prevista aí para a partir do dia 21 de outubro mas não aconteceu não pelo menos aqui na comunidade não né mas que vai chover agora a partir de 5 de novembro hoje é 30 de outubro vamos ver estamos aguardando essa chuva estamos ansiosos vamos aumentar a água para esses pés agradecer a Mademaria né que ela tem um canal também que me deu as mudinhas desse clube né na casa dela ela tinha muitas mudas aí eu pedi ela me deu obrigada aí com Mademaria Chicão Mademaria tem um canal aí é Mãe e Filha que acompanha que quer ver os trabalhos dela também lá na horta lá no cercado dela muito produtivo e ela é muito ensalçada também então Mademaria obrigada olha aí tipo couve pessoal pois é um vídeo bem simples mesmo para vocês mostrar né mandar um abraço aqui para Esperança o Chicão que tá começando uma horta também e ele tá muito animado mas a Esperança a Dona Nazaré vai dar certo viu vai para vocês do canal aí todos e todas que nos acompanham um abraço aí fiquem com a paz e a força do Espírito Santo valeu tchau tchau e até o próximo e aí